Com o Big Brother Brasil, o tema herpes labial ganhou destaque novamente após um participante da casa apresentar o problema. E você sabe o que é herpes labial? A herpes labial é uma doença viral, né? E ela acomete os lábios, as mucosas e também a pele, não só a mucosa que é dentro da boca, né? Que é a boca, que é uma mucosa e a pele também. E ele aparece geralmente com uma vermelhidão. Depois ele aparece, dá uma coceira, aí dá umas bolinhas na boca, quem teve, né? Já teve na boca e pode ir pra pele também. E essa bolha depois ela vai virar uma úlcera rasa e vai dar uma crostinha. Uma pessoa saudável passará por esses sintomas entre 7 a 14 dias. Já com os imunossuprimidos, o processo pode demorar mais tempo. Quando o assunto é herpes labial, é preciso ficar atento ainda ao período de transmissão da doença. Segundo a dermatologista, ele acontece da bolha até a fase da úlcera. Ah, e não dá pra ficar com muito contato com outras pessoas nesse momento, não. Não pode beijar, tem que separar os utensílios, todos os utensílios, garfo, colher, copo. Ah, não vou beijar, beijinho no rosto pode? Não pode, gente, não pode beijinho no rosto. E por quê? Porque até a fase que eu falei da úlcera, né? Da bolinha e da úlcera, ele é transmissível. Quando a fase de crosta, aí já não tá mais, tá na fase já de remissão da doença, né? E já não tá transmitindo. Grande parte da população tem herpes, o que não significa que a doença se manifestará em todas as pessoas. Já os fatores que a fazem ficar ativa podem ser muitos. Um exemplo é o BBB, né? O rapaz lá que contraiu, que tá com herpes, ele deve ter tido essa herpes provavelmente por esse estresse da casa, né? A baixa imunidade que deu. Então, não só isso, a febre dá, períodos pré-menstruais, eu tenho pacientes que tem sempre antes da menstruação, quando a imunidade dela tá diminuída, né? Então, a gente faz o tratamento, mas ela sempre tem. Criança dá mais em febre e o estresse, né? O estresse emocional e o estresse físico. Outra coisa, o sol. O sol também pode desencadear. Doutora Flávia lembra que a doença não tem cura. E os tratamentos são feitos de forma oral, com antivirais. A pomadinha que o pessoal, gente, compra na farmácia não é adequada. Você tem que fazer uma consulta com o seu médico, ver o melhor tratamento, pra você tá tratando melhor a sua herpes.